Olha os outros drafts ali agora. Coloca os outros drafts Igor, pra nós correr com eles. Olha quantos drafts. Tem plane aqui também. Coloca do lado lá. Aqui ó. Não tá errado. Não, não tá errado. Esses vão aqui ó. Daí quando vai batendo eles vão indo pro lado ó. Aí, agora você bate. Espera, bate agora. Aí. Uou! Aê! Aê! Aê, de novo. Isso. Uou! Foi muito forte essa. Aê! 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 Agora você bate lá pra eles correr. E tira eles que travou tudo. Vamos fazer de novo. Tira a cabeça. Aê! 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 Ola eles lá. Aê! Aê! Não, você é dançado. Papadinho vai fazer, papadinho vai fazer então. Eu tô cansado. Ah, tá cansado? Então foi lá. Eu tô cansado. Parou. Deu pau aqui. Vai. Arruma isso. Papadinho, parou. Oh, caiu. Oh, caiu de novo. Que isso? Que isso? Papadinho vai, papadinho vai correr. Não, eu tô dançado. Isso é uma fone.